Belo dia de sol aqui no estádio, uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. Rola a bola no gramado. Reinaldo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Luciano. Metida de bola por cima. Lá vem a Bursilha. Gol! São Paulo, 1 a 0. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Eles já recuperaram a bola de novo. A metida de bola para frente. Toque pelo alto. Conseguiu afastar o perigo. Meteu ali pela esquerda. Agora é a vez do Caleri. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Doddi. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Agora é com Moura. Rodrigues. Procurou alguém ali na frente. Rodrigues. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passo. Caleri! Perdeu! Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Reinaldo. Reinaldo. Vem pela esquerda. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Chegou bem. Recuperou a bola. E é escanteio. Lucas Moura. Vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem. Não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Metida de bola ali para o companheiro. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Chocou! Gol! O gol saiu no zaco. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. 1 a 1 é o placar do primeiro tempo. O Grêmio dá a partida na segunda etapa do jogo de hoje. Reinaldo. Dodd. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Tentou o passe. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Ele mandou a bola para frente. Agora é a vez de Caleri. Rodrigues. Luciano. Vem a batida. E é gol! E eles recuperam a liderança. que golaço. Muita categoria. Chegou a hora da substituição. Eles agora ganham por um gol. João Pedro. Ele... João Pedro. Ele... meteu a bola para frente. Rodrigues. 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 Ele perdeu a chance de acabar com o jogo. O goleiro foi muito bem, porque se toma o gol, não sei lá. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. Impediu o ataque adversário. Mandou a bomba. Mandou mal. É isso aí, tem que arriscar mesmo, chutar mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. Jogou a bola lá pra frente. O time conseguiu o contra-ataque. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Agora é com o Rodrigues. Recebeu a bola sem marcação. Patrick está descendo com tudo ali pela esquerda. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Subiu. Ele meteu a cabeça na bola. Defesaça do goleiro. O goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Fez o simples e afastou o perigo. Fim do jogo. O São Paulo conseguiu segurar o jogo até o final e não foi fácil. Podia ter terminado empatado, mas hoje não foi dia do adversário. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Deu tudo certo. O que foi planejado lá na prexeta aconteceu dentro de campo, Milton. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto